Armando Marques Guedes, pela exatidão com que falaram, falou e falaram todos, temos agora um espaço de diálogo, eu vou também aqui seguir as regras que foram propostas, portanto, são rondas de seis perguntas e aí o limite é três minutos, portanto, claramente, muito menos do que tiveram os oradores, eu queria só dar isso porque o professor Jorge Miranda já disse que tinha que se ausentar, penso que todos compreendemos também as circunstâncias do professor Marques Guedes, eu ao professor Vladimir não o vou deixar ir, porque precisamos de alguém que faça uma interpretação autêntica da Constituição durante este período, portanto, se for necessário, algemamos-nos os dois, eu não o deixo ir, mas quanto aos dois professores portugueses que estão aqui à minha volta, eu sugiria então que houvesse essas baterias de perguntas, já há a tecnologia, aí o microfone, quem vai ser o primeiro, quem? Treze. Ah, não, ela não faz perguntas, responde. Quem é que vai ser o primeiro? Quem? Ah, sim senhor, eu sabia que era da primeira fila, mas sabe como é, comecei pela estima esquerda, um hábito ancestral, como diria o professor Jorge Miranda. Tem ele. E agora, depois vai mais outro, está ali segundo, é, não, mas o microfone vai chegar. Está uma terceira, sei muito bem, já nos defrontámos, não, não, o primeiro é aqui, ele é o homem do Porto, ele vem do Norte, mora aqui um bocadinho.